Música Salve, salve rapaziada do Youtube Estamos iniciando mais um vlog aqui Albex Bora, bora Emiro Pebex aí Olha o sofoneiro ali, o sofoneiro Hoje é dia 31, Réveillon daqui a pouco Estamos aqui no camarinho Vamos agora passar o som Já quero desejar a todo mundo aqui um feliz ano novo Que Deus abençoe esse ano que está chegando para todo mundo E se você é novo aqui, não esquece de se inscrever no canal Aqui Compartilhe com os seus amigos mesários aí E vamos para o palco passar o som O PA nós temos o J15 hoje, o J8 no palco Hoje a bateria e percussão é tudo locado E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Agora cai Ó, o Magro Manda um salve para a galera do Youtube aqui E aí, galera do Youtube Ainda estamos seguindo E aí, estouro Vai para cima, galera Chama Vamos lá, bota Lú, e aí, e aí, e aí, e aí Ok, teste, e aí, e aí Lú, som, e aí, lú, lú Lú, lú, e aí, e aí, som Teste, e aí, e aí, som, alô Ui, i, 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 alô Ui, a, a, teste, e aí, som, s, s, e aí, e aí, som, ui, i, i, alô Ui, a, a, são, i, 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 a, é, é e e e então rapaziada como eu falei agora a pouco nós temos o j15 no site j8 a house está bem aqui como vocês podem ver ela está lá no meio, o meio está livre, não sei se eu consigo mostrar mais aqui para vocês aqui vai ser o nosso local do Réveillon, eu já vou lá na frente para passar o som agora, partiu é e 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 Tava muito desgraça hoje O caboclo disse, rapaz, tava chegando lá na avenida Aí eu disse, pronto, então agora a gente não vai na polícia O velho chegou lá, o velho acabou com o gerador O velho chegou lá, chegou lá, ele ligou Não vendeu, mas ele ligou Confusão ali A galera já viu que tá tudo bem Ô, tudo certo, tudo tranquilo Tá rolando lá, graças a Deus E a bocete também, né? Ô, com certeza Irmão, eu desenho pra você o feliz ano novo Que não ia ter cercado o irmão É fazer o impossível Pra pegar isso aí embaixo É Se Deus quiser Se Deus quiser Tchau 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 Cinco, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois Feliz Navarro de Deus Eu quero a minha vida O México é uma estrutura Saraturas a seri Minha tida tem santidade Eu quero amar Só em vocês, só em vocês Entra na minha casa Você Mexe com minha estrutura Me ensina a atenção de dar Porque o Senhor O faz Leva a camada e bate a palma Brasileiro de Deus Lindo Fala rapaziada, feliz ano novo Virou o ano A gente estava indo para o camarim E fomos surpreendidos com mais um show Já estamos aqui no local do segundo show A gente achava que ia ser só um Acabou Aparecendo mais um E eu já vou lá para o PA mostrar para vocês Vamos para o segundo show da noite E é nóis Fui Oh baby Me atende É que vontade de tacar no celular Aparei Com a gente Que chance, Santiago Vamos ter de um jeito Estamos jogando, estamos jogando Impossível me esquecer Levanta a mão Eu tô querendo Eu sei que tu dá Eu tô querendo Eu sou o Manaus Adoro Manaus Rodo 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 Quem gostou da minha tia? Prazer, pessoal!